e lá no Instagram a Cristiane Siqueira 2020, ela falou o seguinte, ah, eu quero fazer o curso mas a minha cidade é pequena gente, eu moro em Magé em Piabetá, em Magé uma cidade muito pequena muito pequena todo mundo me achou louca quando eu quis sair do emprego pra ser personal organizer e olha, eu digo pra você, Cristiane não tenha medo, na cidade pequena é onde a gente se dá melhor porque só tem a gente aonde eu chego as pessoas dizem que escutam as minhas dicas, que me seguem no Instagram que gostam do meu trabalho então não tenha medo faça, faça eu fiquei com medo também e hoje eu não me entendo aqui no Rio de Janeiro Capital eu tenho que concorrer com centenas sim, exatamente e mais, né, Diana a gente vem falando aqui nos quatro dias praticamente sobre as infinitas possibilidades tanto de trabalhar pela internet de trabalhar fisicamente então assim, não tem mais essa questão de ah, cidade pequena, é cidade grande não, não ah, porque eu moro no interior ah, porque eu moro fora do Brasil ah, porque eu moro dentro do Brasil não tem mais isso, né não tem ainda mais depois da pandemia assim, que a questão da da globalização da internet e tudo mais foi assim, né foi um estalo todo mundo aprendeu a usar então, sim nosso serviço só ampliou sim, sim eu tenho aluna na região dos lagos então quer dizer bem distante daqui né sim então nada nos impede nada nos impede é só a gente querer ser gentil e ter coragem e um detalhe Priscila ser gentil principalmente com a gente tá que às vezes a gente se cobra muito a gente se coloca para baixo se acha incapaz e a gente precisa trazer essa gentileza para a gente também sabe para a gente trazer essa força que tem dentro da gente para fora é verdade acreditar na gente acreditar mais na gente né sim, sim principalmente que legal e sim tá na sua cara que bastou você acreditar em você que você conseguiu fazer isso tudo que você contou agora para a gente sim muitos disseram que não mas eu fui eu segui e acreditei e amo o que eu faço amo organizar amo ensinar as pessoas né às vezes as pessoas falam ah mas você vai ensinar a organizar panela embaixo da pia gente o óbvio também precisa ser dito então às vezes a gente não sabe é a pessoa fala meu Deus eu nunca pensei nisso e é incrível a gente se sente muito bem estar ajudando as pessoas a destravar essas coisas sabe as pessoas principalmente as mulheres né como você falou trabalha-se muito com as mulheres nesse universo e as mulheres hoje hoje estão muito massacradas com a questão de não se acharem capazes de fazer tantas coisas e a gente leva a organização que não é só organização física é organização aqui de dentro também e a gente leva isso para todo mundo né organizar transforma é isso aí que lindo Diana obrigada nossa a gente não poderia encerrar eu que agradeço o melhor depoimento do que o da Diana obrigada eu que agradeço adorei ouvir tua história mais de perto assim adorei ouvir cada detalhe dela obrigada por você dividir com a gente com certeza você está inspirando outras mulheres que também estão aqui olhando tua história que de repente estão um pouquinho travadas ainda estão com medo estão olhando para você e estão se identificando é verdade Priscila e a gente precisa levar essa mensagem sabe levar a mensagem que nós aprendemos com você de que nós podemos tudo sim e através da nossa profissão o que é mais que uma profissão é uma missão de vida é assim que eu considero eu também acredito nisso obrigada por um beijo obrigada a vocês beijo beijo Hugo